Olá, como vai? Tudo bem? Agora, quinto round. Arte e caminho. O que é arte e o que é caminho? Gostei muito que um autor de um livro diz, domine uma coisa, ela se torna uma arte. Domine essa arte, ela se torna um caminho. Não sei se vocês sabem, mas toda arte marcial, oriental, mas na verdade eu falo que até ocidental, ela leva a pessoa a um caminho. Se você aplica, ama tanto aquilo que você faz, ela vai se tornando um caminho. Com o tempo você vai aplicando, vai fazendo os exercícios, as atividades, vai se tornando uma arte. Você vai criando um domínio, vai passando pelos quatro estágios do conhecimento. Primeiro, você não sabe o que não sabe. Depois você sabe o que não sabe. Depois você começa a saber o que sabe. E depois você já não sabe o quanto sabe. Então, é como dirigir o carro. Você vai dirigir o carro, você vai perceber que não sabia, que tinha que mudar a marcha, o acelerador. Então você começa a já saber o quanto não sabe. Depois você já vai dirigindo, daqui a pouco você pega o celular, já não sabe o quanto sabe, já está olhando, vendo se vem um marronzinho para te dar uma multa e está dirigindo. Então já está, não sabe o quanto sabe. Mas também já não está nem sabendo e tendo noção de dirigir para não tomar multa, né? Então, tomar cuidado. Agora eu vou dar um exemplo de um professor. Eu tive vários mestres, né? Sempre fui professor de kickbox, muay thai. Mas teve um mestre de jiu-jitsu que eu treinei um ano com ele. Após eu terminar minhas aulas, eu fazia jiu-jitsu com ele. Tinha sete mudãs, não vou mencionar nome, para não desenvolver integridade, direitos autorais. Mas ele encontrou o caminho. O que seria o caminho? Ele falava que todo problema tem uma solução rápida, óbvia e estúpida. Quando alguém puxa o braço dele, você puxa pelo jiu-jitsu, a pessoa automaticamente, pelo pensamento coletivo, ergue o ombro e o braço e acaba quebrando o próprio braço. É a arte de ceder do jiu-jitsu, de ir, ceder, descer e procurar estrangular o adversário para poder evitar o problema de quebrar o braço. Então, essa é uma solução rápida, óbvia e estúpida. E ele trabalhava nas horas vagas, com demarcação de pista, com corridas que tinha no Nordeste, de rali, não sei como que era, era corrida que tinha motos e carros. Ele, ao mesmo tempo, ele foi marcar a pista, estava 80 km por hora, numa descida, numa ribanceira. E seria estúpido, na verdade, não, seria estúpido aumentar a velocidade, mas ele aumentou a velocidade e fez um zero lá embaixo para não bater no tronco e viver um momento único. Então, esse é o caminho. Ele transformou a vida dele, a atividade do jiu-jitsu na arte de ceder ou na arte de ter uma solução rápida, óbvia e estúpida, através de aumentar a velocidade da moto e salvar a própria vida. Então, até o próximo round. Obrigado.